As ferramentas de trabalho no Poupa Tempo Municipal foram outras. Computadores desligados, móveis erguidos, atendimento ao público só à tarde. Amanhã foi de limpeza. Na verdade, ela vem como uma onda que vem vindo assim, muito rápido. Foi muito rápido, menos de 10 minutos aqui estava a 1 metro de altura de água. Ao lado, no Terminal Urbano Municipal, a rotina seguia normalmente nesta quinta. Os estragos ficaram apenas na entrada. Difícil de acreditar, já que na hora da chuva, o espaço ficou assim. No Teatro Municipal Loço Neto, a terra de um dos canteiros foi levada pela água. Essa árvore ficou com a raiz exposta. Por ironia, a placa com o aviso foi parar no chão. Nem mesmo a grade de ferro resistiu. A nossa entrada no local não foi permitida, mas do lado de fora já dava para ver. Os estragos lá dentro também não foram poucos. Nas ruas, a água voltou. Desta vez, com os caminhões pipa que ajudavam na limpeza da terra e da lama. Resultado de uma enchente que atingiu vários pontos. Neste, a população ficou praticamente ilhada. O que restou foi observar o rio, que se formou e tomou conta de tudo. A avenida 31 de Março, onde passa o córrego Itupeva, nem de perto lembrava as imagens registradas durante a chuva. Olha 31 de Março como está, gente. Olha. Cataratas. Cataratas. O dono desta oficina, que fica nas proximidades, teve um prejuízo e tanto. A única coisa que conseguiu fazer foi filmar da janela a sua caminhonete, que estava estacionada em frente ao comércio, sendo levada pela correnteza. A minha caminhonete fica sempre aí na porta da minha oficina. Nunca tive esse problema. Às vezes enche um pouquinho, inunda, mas ela fica lá. Aí eu venho aqui, limpo, tiro todos os carros, ergue o que dá para erguer, afasta para o fundo, onde o nível é mais alto. Mas dessa vez, infelizmente, eu não consegui. Eu não ia pular na correnteza forte daquela para salvar uma caminhonete. O susto foi tão grande que ele já decidiu. Ah, vou procurar um barracão melhor aí, que tenha umas instalações melhores, porque aqui não dá. Não dá para você investir em dinheiro num lugar desse. Você está deitado aí, de repente você acorda, a água está no suave para a cama? É, mas enquanto uns contam os prejuízos, outros aproveitam para admirar uma paisagem que há tempos não se via. O rio Piracicaba, que em época de estiagem foi cenário de pedras, hoje está assim, com quase 4 metros e meio. É espetacular, né? É muito bom ver assim. Raramente você vê o rio desse jeito. Geralmente você vê cheio de pedras e tal, peixes morrendo, mas hoje está lindo de ver, né? Eu adoro esse rio, é o nosso cartão postal, né? Fez um estraguinho, mas está bonito. Embora não sendo Piracicaba, já vivendo aqui mais de 30 anos, cada vez que vejo assim, fico emocionado. A chuva que atingiu Piracicaba não durou meia hora, mas o volume impressionou, 42 milímetros. Apesar das imagens com as ruas tomadas pela água que subiu rapidamente, carros arrastados, os prejuízos foram apenas materiais. O rápido temporal não deixou vítimas, apenas um contraste entre a destruição e a beleza do imponente rio que corta a cidade.